Hora viva, hora viva, hora viva, muito bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Nós somos... Os Magma. Adilson, Miguel. E o Custódio da Silva, que é o mais bonito da Angola. E vamos levar para vocês os assuntos atuais que marcaram a semana por completo. Mas aqueles assuntos que marcaram a semana, isso é TVB, elas fiquem ligadas, porque nós vamos falar de muita coisa boa. Exatamente. E para começar, para começar, nós vamos falar sobre o pai que mata a filha. Por causa do comando. Por causa do comando. É assim, os que estão na diáspora, comando é controle remoto. Ok? Que eles não sabem, controle remoto, aquela televisão. Mas aqui mesmo na nossa banda, na Mangolet, é o mesmo comando. Já. Agora não sei se é o comando da Angélie, ou comando do Cois. Já. Mas o pai que mata a filha, eu não sei se está a ver, o que é. Não. Mas você já viu o jogo do Barcelona, né? O jogo do Barcelona é o Remizzi, teve o Brasil e a Alemanha, está a ver? Ele queria ver o jogo, a filha queria ver boneco, então houve um confronto. Não, quer dizer, e esse confronto, eu até pensava que esse gato se pôs no Rocha. Porque os gatos que saíram no Rocha, do Rocha gostam de confronto, Rocha e do Prenda gostam mais de confronto. Não, mas também é azar. Pai mesmo mata a filha por causa de comando. Quer dizer, eu já vi pai que mata a filha por causa da esposa, pai que mata a filha porque mexeu na panela de comida. Agora, pai que mata a filha por causa do comando. Por causa da televisão, de trocou de canada, porrada. Não, até porque se você tiver... Agora eu me pergunto, como é que vai ser o julgamento desse pai? No tribunal mesmo, mas não. O senhor matou a sua filha por causa do comando. Vai ter uma condenação de 25 anos. Alegações finais, nas alegações finais, quando começarem a fazer, ele vai ter aquela parte onde vai ser pronunciado. Quer dizer, ainda tem alguém para defender. Quer dizer, claro, vai defender. Até eu acho que as pessoas podem defender, são as cadeias de televisão, quer dizer, convido uma cadeia de televisão. Até pode lhe convidar para ir lá, traz a ver TPA, defende, eu queria assistir o vosso programa. Quer dizer, então a criança mexeu no comando. Agora, se eles ainda vão ver o jogo do Barcelona, aí mesmo você pode matar. Eu até entendo os homens do Barcelona, os jogadores do Barcelona, porque pediram distanciamento social, eles só davam a dar distância. Quer dizer, não é, aquilo foi muita distância. Aquela que eles não sabem, é que não, eu até não sei porquê, mas eu se fosse o Barcelona, eu já não jogava. Não, porque eu vou te falar, juro mesmo toda a minha vida, se fosse o Pedro Deluano e o Cabo Escorpi, a jogarem, a jogarem com, quem joga, a jogarem com o Bayern de Munique, não acredito que não podia também perder 8 ou 2. Não, 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 eu vou pedir encarecidamente. O Pedro Deluano, a joga, eu vou fazer um apreço. Sim, não, faça o apreço. Por favor, FIFA, FIFA, por favor, não metem o Barcelona na liga dos clubes campeões, porque sempre que ele vai, só apanha a goleada. Não faz isso. Há 5 anos que vem, surra, surra, não ganha juízo. Não, mas o Barcelona ganha muito juízo. Eu não sei se eles vão ter vontade de jogar. Quer dizer, depois que o campeonato acabou aqui, para eles, eles dois tem que ir para a cama, 8 ou 2. A ver, FIFA, 8 ou 2. Não, e o mais agravante... A partir de hoje, para ele me chamar de 8 ou 2. O mais agravante é que o último jogo que eles fizeram, é que ele vai estar gravando na memória. Não se esquece, 2020. É tipo, é 20 buscar, é um ano que vem. 20 buscar. Então, vieram, buscou o Barcelona, e depois jogou no dia 14, de 8, 2020. 8, é já que ele levou. O 2? O 2. É, quem demarcou? Mas trovamos o seu barato. Não, vamos falar de outra coisa. Vamos falar mais de um outro tema, que é muito, muito importante, mas se vocês não sabem, a PGR recebeu todo, mas todos vão receber, mas recebeu todas as catedrais da Igreja Universal do Reino de Deus, do Reino de Deus. Eu fico assim um pouco... Não, mas agora a PGR também quer abrir igreja? Não, a PGR é o órgão que é o nosso órgão maior de justiça. Exato. Eu acho que é a Procuradoria Geral da República. Então, como esse assunto, esse assunto é um assunto mediático, que estava mexendo todo mundo, então precisávamos entender. E a PGR concedeu como fiel depositário o Instituto Religioso, o Instituto Nacional, acho que é de religiosos nacionais, Não, mãe, eu fiquei surpreso também ao ver essa notícia, porque os homens da Igreja Universal já estavam estranhos. Não, ficamos com a Igreja, ficamos com a Igreja. Não, mas eu ainda... Depois assusta a PGR, não, a Igreja não é vossa, a Igreja é do Estado, dá-me. Não, não é do Estado. Eu acho que, vamos passar o nosso estilo espectador, que a Igreja não é do Estado. A Igreja é de todos nós, pode ser minha, é de todos aqueles que deram os seus dízimos à Igreja. Mas o que que acontece? É que esse conflito entre a ala brasileira e a ala angolana, a gestão brasileira e a gestão angolana, é que gerou tudo isso. Mas nós, no capítulo anterior, falávamos que foi um erro, tanto dos brasileiros como dos angolanos. Aí a burrice funcionou mesmo, eles foram o mesmo burro. Todo aquilo, todo a ver. Eu vou te dizer uma coisa. Para mim, o melhor, esse filme que eles têm sempre gravado, sabe qual é a melhor série? A melhor série de mais vista em Angola? Não. Fogueira Santa. Não, oh, garoto. Sim, eles, quer dizer, eles inventaram tantas fogueiras que agora começaram a se queimar. O que me impressionou de ver é que só numa fogueira santa são dois milhões que saiam lá. E no incêndio santo, quando é que ia sair? Não, aquele no incêndio, aí tem que chamar já todos os tipos. Tem que chamar o BNA. E se fogueiras é isso tudo, incêndio. E não passa o BNA. Não, incêndio temos que chamar aquele... Temos que chamar aqueles wii que entendem de contato. Porque é muita coisa que se fala na Igreja Universal. Para uma igreja, eu acho que está a manchar as outras igrejas. De qualquer maneira, eu me sinto mal, porque eu também pertenço a uma religião, uma denominação religiosa, não vou estar aqui a falar qual é. Mas, muito sinceramente, está a mostrar que falhamos. As igrejas têm falhado. Não estão a mostrar que são religiosas. Jesus Cristo é o Senhor. Se Jesus Cristo é o Senhor, o que nós vimos, vi um vídeo que está passando nas redes sociais, onde na catedral do... não, do avalado, ali. Estavam saindo na garagem, carro de luxo. Jesus Cristo não tinha carro, andava a pé. Como é que Jesus Cristo é o Senhor? vai sair um pastor de V8. Não, eu vi a sandália de Jesus Cristo. Eu falei, pô, o gajo, Jesus Cristo tem aqui nesse tempo. Tudo bem. Assim, com essas sandálias, eu estou a ver, bispo, com sapato, você, aquele sapato, não sei quantos mil dólares. Jesus andava de sandália, meu irmão. Não fazia isso, pai. Tá bom, mas vamos só deixar que a Igreja Universal, vamos que a justiça seja feita, que a PGE possa dar razão a todos aqueles. Mas eu ainda digo, meus irmãos brasileiros e angolanos, sentem e conversem. Eu acho que assim nós podemos resolver os nossos problemas. Já? Esses vossos problemas mesmo já dá muito tempo, vocês se aguentam mesmo, já? Até porque problema de casa, resolve-se em casa. Então vamos partir para um outro tema que manchou, não só marcou a semana, que é o caso 500 milhões. Sabe esse dinheiro? 500 milhões é como... Eu não sei contar. Mas você sabe escrever, sabe mesmo 500 milhões? Sabe escrever em numerário ou por instância? Porque há muita gente que não sabe escrever. Eu vi no jornal de agora que muita gente não conseguia, escreveram 500 milhões, escreveram 500, depois... Milhões. Milhões. Agora meteu os 500 milhões de dólares. Hã? Hã? Não sei quantos zeros vai nesse... Nesse quê? Nesse 500 milhões. Mas vai muitos zeros. Vai muitos zeros. É muito dinheiro. Mas eu com 500 milhões... Não, você não faria nada. Não, cantava melhor que coisa. Cantava melhor? Cunho da cunha. Cantava melhor que cunho da cunha. Exatamente. Não, mano. Não, mano. Com 500 milhões? Eu passava Scroo, Nehru. Oi, assim mesmo. Junção Scroo, Nehru. Preto Show. Passinho e Doloba. Não, mas falando disso, Zeno foi dado cinco anos de prisão maior. Quer dizer, eu ainda acho que esses cinco anos que deram o Zeno foi muito... Eu não sei. Eu não digo que foi mais nem menos. Mas é assim, se provaram que eles fizeram algo delituoso, feio, é... Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos aqui atrás. E depois a pena está suspensa porque os advogados recorreram. Epa. Não, mas, meu irmão, eu costumo ver... Para nós mesmo assim, a nossa análise mesmo, a nossa análise. Eu costumo ver, o que rouba, rouba, despoanza, vai preso, fica dois anos sem lhe ouvirem, sem lhe falarem nada. Depois, quando lhe julgam, lhe dão mais dez anos. Você não quer roubar um quinhentos? Você sabe o que é esse número? Quinhentos milhões. Mas quinhentos tem muito dinheiro. E o que mais me impressiona em tudo isso, nesses quinhentos milhões de dólares, ou quinhentos milhões de... Você para só quinhentos, não para mil dólares, você tem só quinhentos. É que nós estamos a ver esse dinheiro, ou seja, eu não vi esse dinheiro, não gastei lá. Eu também nunca vi. Sou obrigado a ouvir essa notícia toda hora na minha vida. a porra da sua quinhentos milhões, quinhentos milhões. E depois da minha vida, dá só dinheiro, dá só dinheiro. Mano, dez mil, eu não sei. Ele, ele estava no fundo. Esses quinhentos milhões estavam no fundo. E veio o que no fundo? Cavalho. Para lhe resgatar bem o fundo. Uns quinhentos milhões. Não, mas eu acho que esses quinhentos milhões lhe doam muito. É muita dor dele. É muita dor dele. Uma pessoa, uma pessoa, quinhentos milhões. Agora, o coto a Walter Felipe, acho que também deram de prisão. Ela está suspensa. Essa suspensão, não sei quanto tempo vai durar. Se durar até 2021, eu acredito que 2022 é eleição. Vamos esquecer esse problema. Eles vão receber a amnistia. Vamos esquecer. O importante é que o dinheiro voltou lá no cofre. A nossa irmã, a Tizê, a Tizê, eu gostei da Tizê. Irmão, 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 não se fatia. Não. A Tizê saiu para responder. Irmão dele. É mesmo assim, meu irmão. Isso, isso que eu estou a ver, uma perseguição política. Mas eu ainda pergunto na minha irmã Tizê. Mas quando naquele tempo, me lembro naquele tempo, quando o nosso cota estava lá, também tinha perseguição política e ela não vinha falar por quê mesmo. Não, é assim, eu gosto da Tizê. Eu falo assim, abertamente. Eu gosto da Tizê. É nossa irmã. É nossa irmã. Eu tenho que gostar dela. Ela mesmo, ela vai gravar mais um áudio. Eu acho que depois dos 30 anos, a Tizê vai ter mesmo 7 álbuns. Eu acho que ela tem que ganhar um álbum de ouro, platina, não sei quanto. Tem que gravar muitos áudios. Tizê é pai grande. Xê. Eu gosto da Tizê. Não brinca. Não, Tizê. Tizê saiu mesmo a família. Não. A Tizê saiu mesmo da família. Pai é truta. Irmão é truta. Irmã foi zungueira. É truta. E ela grava áudio. É truta. Não sei se ela fica mal aí com a minha irmã Tizê. Minha irmã tem coragem. Aquela mãe tem coragem. Tizê. Vai lançar. Eu vou tomar um álbum. Eu vou estar lá frente para te comprar. O todo mundo vendeu. O que é o todo mundo? O que é o todo mundo? Vendeu capa de iPhone com pendrive. Mas também a pessoa... Oh pai. Eu não tenho iPhone. Mas vou comprar capa de iPhone. Vou usar como pai. A pessoa não sei. Eu não sei se... Desculpa lá. Eu não sei se... Se eu não mesmo... Também deixou de quando pensou nisso. Vender mesmo disco. Eu falei se capa de iPhone e pendrive. Não é para você falar. Oh mãe, se você não ouvir disco, tem a pendrive para você ouvir. E agora o iPhone vai ouvir como a capa. É papai. E agora se já é problema, cada um se vira ofende. Nada. Aqui mesmo brigam os outros a serem mesmo 500 milhões de dólares. Mas Adilson, eu queria só fechar já. Para nós fechar, né? Ah, para fechar já esse tema aqui. Eu queria só me dizer que... Nesse ano ou nesse mês estão morrendo muitos músicos, não é? Não, mas eu acho que estão morrendo como qualquer outra pessoa. Sim. Mas nós queremos aqui dizer que a cultura está ficando triste. Está mesmo a ficar triste. Cada vez mais estamos a perder muita gente boa. Mas... Muitos músicos. Mas não vamos falar política. Não, não está a dizer que estão morrendo muitos músicos. Daqui a noite estão a morrer músicos, cantores. Daqui a noite só vai ficar culturista. Já. E aí vem já o problema. Mas vamos partir para outra. Que é para o final. Vamos falar de um tema que até agora ainda está fazendo confusão nos meus ouvidos. A Federação Angolana de Xadrez Perdeu por falta de internet. Isso é azar na nossa vida. Por isso é que o Big Brother gravaram mesmo na África do Sul. Aqui como energia falha, tudo falha. Aqui sempre chega com falha. Até beijo chega com falha. Não, mas... É... Internet... Internet mesmo. Não, a culpa também não é culpa também. Não é a Federação Angolana de Xadrez. A culpa é, eu falo mesmo, é do Ministro das Telecomunicações. Não, mas... Agora não sei se aquele gancho lá fora do país também tem Facebook zero. Porque Facebook zero, você se investe. Você não vai falhar. Eu só me pedi, ui, código de... Código de mexa, estou recuado. Ele vai atingir o código. E nós aqui temos... O código deveu ir mais recuado. Esse é bem... Um país mesmo como o nosso. É perdemos mesmo por falta de internet. Hein? Pagamos um satélite, por exemplo, é dinheiro. E o Putin até hoje não levou um satélite. Temos medo dele cobrar porque ele mesmo é um dar. Nós temos tios aqui que são feiticeiros. O Charles Boa Coati pode impedir o satélite? Sim. O Charles Boa Coati... Temos aí o papá, papá Jamé. Papá Jamé? O Charles Boa Coati, no tempo de estado de emergência, quando eu vou falar porque as fronteiras estão fechadas, ninguém vai viajar. Ele viajou. Ele disse que voava. Ele voava. Ia na Marginale, Brasile. Sim. Ele pode ir cobrar nosso satélite no Putin para instalar aqui a internet. A internet não pode falhar. Mas... Mas é pá, como perdemos mesmo e depois já estão a apoiar. Estou triste. A Angostada agora está a apoiar. Acho que é... Não, quem está a apoiar? Aquele que está a apoiar aqui. Agora estão a apoiar mais a nossa federação. Depois é perder que vier a apoiar. Não, é papá. Não, apoiar. Então, você normalmente quando perde tem que ter alguém que consola a força. Assim o 8 ou 2 também lhe apoiar o Messi, né? Tem alguém que consola a força, não desiste e continua. Pessoal, terminamos aqui mais um programa. Esse é o nosso Adoço. Adoço. Vamos estar aqui mais a começar a adoçar. Vamos falar de tudo mais um pouco. Exatamente. Fiquem ligados na TV Belas. Subscrevam no canal. Está vendo aí onde está escrito? Subscrever. Vão lá, subscrevam. E vamos ter sempre, mais sempre, conteúdo para apresentar para vocês. Fiquem ligados. Estamos juntos. Um beijinho, Angola, Moçambique, país todo. Aqui é o mundo. O mundo, né? Sim, o mundo. Sim, o mundo todo. Rússia, vocês que ficaram conosco o satélite. Nós estamos aqui. Estamos aqui, já. Continuamos nos debatos dos nossos manos. Conosco. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor para a sua casa.